e agora vamos as correções então aqui na página 156 a proposta era que vocês marcassem a hora certa então aqui pedia para marcar duas horas como vocês podem ver 2 horas ponteiro menor no 2 ponteiro maior no 12 4 horas ponteiro menor no 4 ponteiro maior no 12 porque o 12 ele sempre vai marcar a hora exata tá bom 7 horas ponteiro menor no 7 ponteiro maior no 12 ponteiro maior no 8 ponteiro maior no 12 8 horas 10 horas ponteiro menor no 10 ponteiro menor no 12 11 horas ponteiro no 11 ponteiro maior no 12 12 horas todos os dois ponteiros estão apontados para o 12, tá bom? Porque são 12 horas. Lembrando que o ponteiro menor, ele sempre vai marcar as horas, tá bom? E o grande, o maior, ele vai marcar os segundos. Então, ele sempre, quando tiver aqui no 12, é porque é uma hora exata. Na página 157, pedia para vocês marcarem os ponteirinhos aqui com os horários propostos. Então, eram 4 horas. 2 horas depois, 4 mais 2 é igual a 6. Então, ponteiro menor no 6, ponteiro maior no 12. 6 horas mais, aí tá falando aqui, 3 horas depois. Então, 6 mais 3. 6 mais 3, 6. 7, 8, 9. Então, deu 9. Ponteiro menor no 9, ponteiro maior no 12. 2 horas. Agora é uma hora antes, não depois. Então, se é uma hora antes, eu vou ter que fazer a subtração, eu vou ter que tirar 1, tudo bem? Eu vou diminuir 1. Então, 2 horas. 1 hora antes, tirei 1, né? Ficou o quê? 1. Então, ponteiro menor no 1, ponteiro maior no 12, porque são horas exatas. Então, aqui eram estimativas, 2 horas, né? É beber água. Não, beber um copo d'água. 1 minuto, você leva 1 minuto para beber água, né? Apesar que na sala vocês demoram quase 1 ano. Brincadeira. Letra B, almoçar. Uns 20 minutos, né? A média. Letra C, dormir à noite. Umas 9 horas, né? Porque vocês estão em fase de crescimento, tem que dormir mesmo. Letra D, lavar as mãos. 1 minuto. Então, aqui nós temos dois tipos de relógio. O analógico, que é o de ponteiro, e o digital, né? O digital, geralmente, a gente encontra ele no celular, no tablet, no computador, né? Tem alguns relógios de parede que são digitais também. Eles são mais fáceis para a gente nos orientar quantas horas, né? Mas é muito importante que a gente aprenda a identificar as horas nesse relógio aqui, no analógico, tá bom? Então, olha só. Marque as horas pedidas no relógio de ponteiro e no relógio digital. Então, aqui, ó. 10 horas e 30 minutos. A gente já falou sobre isso, ó. Do 12 ao 6, são meia hora, tá bom? São meia hora. Então, 10 horas, o meu ponteiro pequeno vai ficar apontado para o 10, e o meu ponteiro maior vai ficar apontado para o 6, porque lá na, como a tia Grazi havia falado no nosso vídeo, cada número desse corresponde a um minuto, tá bom? Então, aqui, ó, o 6, ele é o 30 minutos, tá ok? Então, ó, 10 horas e 30 minutos. Então, ó, ponteiro menor apontado para o 8, ponteiro maior apontado para o 6, porque ele, ele representa o 30. Então, tem que colocar aqui, ó, 8 e 30. 5 horas e 30 minutos. Ponteiro menor apontado para o 5, ponteiro maior apontado para o 6. E tem que colocar aqui, ó, 5 horas e 30 minutos. Lembrando, gente, que a hora sempre vem na frente, e logo depois, né, em seguida, vem os minutos, tá bom? A hora sempre vai ficar na frente, os minutos atrás. Então, aqui, ó, 12 horas e 30 minutos. Ponteiro menor apontado para o 12, e o maior apontado para o 6. Olha só, é importante que vocês respeitem o tamanho dos ponteiros, tá bom? Façam um menorzinho para marcar as horas, e um maior para marcar os minutos, porque, senão, vocês podem se confundir se vocês fizerem ponteiros do mesmo tamanho, tá ok? Agora, vamos à correção da página 159. Então, a primeira atividade aí, pedia para você contar os minutos, contos de 5 em 5 até 60. Então, ó, 5 mais 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Essa contagem de 5 em 5, ela facilita a nossa compreensão acerca dos minutos. Então, assim, lembra que a tia Carol falou, e a tia Grazi também, que cada numeral desse aqui, ó, do relógio, representava um minuto? Olha só, o 1 representa o 5, o 2 representa o 10, o 3 representa o 15, o 4 representa o 20, e por aí vai, tá bom? Então, Nina saiu de casa às 11 horas, ela chegou à escola 11 horas e 10 minutos. Se ela saiu 11 horas, que era um horário exato, e demorou, né, mais 10 minutos, 11 horas e 10 minutos para poder chegar na escola, quantos minutos ela demorou no caminho para a escola, 10 minutos, né? Agora aqui, número 3, agora com você, escreva as horas indicadas a seguir, como no relógio digital, 3 horas e 5 minutos, ó, 3, primeiro que são horas, 2 pontinhos e 5, 6 horas e 20 minutos, 6 horas e 2 pontinhos 20, 9 horas e 20 minutos, 9, 2 pontinhos 20, 11 horas e 15 minutos, 11 horas e 2 pontinhos 15, 5 horas e 30 minutos, 5, 2 pontinhos 30, 4 horas e 40 minutos, 4, 2 pontinhos 40, 1 hora e 45 minutos, 1, 2 pontinhos 45, 12 horas e 30 minutos, 12, 2 pontinhos 30, Então é isso, galerinha, para quem acertou, parabéns, e para quem ainda tiver com dúvida, não esqueça de procurar a mim, tia Carol, ou a tia Grazi, para tirar as suas dúvidas quanto às atividades do relógio, tá ok? Beijo!